Aí, agora vai, hein? Tô tentando jogar o YouTube, já crachou três vezes. Tudo bem, meus amigos? Aqui é o Coelho no Japão. Estou aqui na Yudobashi Akiba, que é a maior loja de eletrônicos do mundo. Eu sempre trago vocês aqui, vocês já estão carecas de saber. E hoje eu vou tentar comprar o... Peraí, como é que é esse efeito aqui? Olha só todos os efeitos aqui. Vou tentar comprar o novo Nintendo Switch. Aí eu pensei, ah, tô aqui mesmo. Vou chamar a galera pra vir junto aqui. Vamos ver como é que está esse efeito. Olha o Max aí, coisa de nerd, Alex Alves. Tudo bem, pessoal? Caraca, vocês estão madrugando aí, hein? Pelo amor de Deus, são o quê agora aí? São cinco horas da manhã? Quase cinco da manhã? Vocês estão fazendo acordado aí? Ou vocês estão em Portugal, pode ser também. Mas, gente, olha só, vou mostrar pra vocês aqui. Estão subindo as escadas. Já estamos quase chegando no andar correto. Alex, Bluestone, aí galera, tudo bem? Olha só como é que são as escadas aqui. Tem um japa aqui na minha frente. Olha lá, salve, Umbu. Caraca, galera. Ah, o Bluestone é de Portugal. É por isso. Esse horário tá mais tranquilo aí. Tá bonito aqui, né? Aí, vamos lá, galera. Vamos comprar esse Nintendo Switch aí hoje. Agora a gente consegue. Já tem quatro semanas, cara. Tem quatro semanas que eu tô vindo aqui nessa loja pra tentar comprar o Nintendo Switch. e não consigo, cara. Não consigo. Mas hoje, hoje eu vou conseguir. Um salve de Navoia. Tudo bom? Katsubi Art. Legal, cara. Estamos juntos aqui no Japãozão. Você já viu aqui em Akihabara? Aqui na Iodobashi? É legal essa... Ih, olha. Já começou aqui, ó. Bom dia, Lucas. Acordou cedo, hein? Salve, salve, coisa de nerd. Walk Ross. Coelho, graças a você eu comprei esse Switch. É realmente sensacional. Que bom, cara. Fico feliz de estar curtindo. Olha o Super Mario Odyssey aqui. Suitão da massa é muito divertido, né, cara? Você tava... Ih, o Guilherme Osso tava fazendo live também. Manda um abraço pra ele lá. Olha o Super Mario Maker aqui. Vamos andar um pouquinho aqui. O lugar que a gente vai fica do outro lado. Então a gente pode andar um pouquinho aqui. E aí, Renan, beleza? Poxa, acordou. Acordo bem no banheiro e tem live. Caraca, a coruja brava tá aí. Gente, tem um monte de gente aqui que vocês tão fazendo acordar dessa hora, gente. Pelo amor de Deus. Achei que nem ia ter ninguém online. Olha que bonitinho aqui. Olha esse Iron Man que tem aqui. Maneiraço, né não? E aí, Alexis? Tranquilo, gente? Essa loja é linda, cara. Eu adoro vir aqui. Os Power Rangers aqui. Só que esses Power Rangers não são Power Rangers, né? Vocês tão ligados. Olha lá, várias coisas da Marvel aqui. Ah, não, não. Pera aí. Ah, não. Que bonitinho, cara. Que bonitinho, cara. Que legal. Olha esse Deadpoolzinho. Alex Alves tá sem sono. Manda salve com ele. E aí, Iago? Tudo bem? Vamos lá, vamos lá, gente. Essa live não vai ser muito longa. Fiquem aí. Fiquem aí que eu vou ficar não muito tempo aqui. Eu só quero ver se a gente vai conseguir comprar esse suitão na massa aí, finalmente. O suitão que já tem lá na Cogumelo Shop. Tem na Cogumelo Shop aí no Brasil pra vocês comprarem. E não tinha aqui. Pra mim ainda no Brasil, né? A gente veio aqui, né? A gente falou do preço do Astral Chainz, que tá mais barato comprar lá na Big Boy Games. Aqui, ó. 86 dólares, cara. Faz a conversão aí. Claro, né? Que aqui no Japão o custo de vida... O custo de vida não, mas o trabalho é diferente e tal. Mas vivemos num mundo globalizado. Todo mundo pode ir na e-shop e comprar no lugar que está mais barato. Aqui no Japão é carão. 8 da manhã no Japão, Paivini. Legal, cara. Olha aqui, Astral Chainz já vendendo a roda aqui, hein? Ué, lá tava 86, aqui tá 81. Ah não, pera aí um pouquinho. Deixa eu ver uma coisa. Vamos ver, vamos tirar essa prova aqui. Ué, o que tá acontecendo? Vocês estão vendo isso aí, né? Vocês estão de prova. Aqui, ó. 81 e aqui tá 86. Uai. Por quê? Vendendo já o Switch Lite aqui. É, não lançou ainda, né? Não lançou ainda, mas... Tá vendendo. E o digital, né? Também vocês podem comprar lá na... Na 03 Games, que vai sair mais barato do que eu comprar aqui no Japão. Vamos perguntar pro cara aqui. Vamos perguntar agora. A gente vai perguntar agora pra ele. Vamos ficar aqui na fila. Será que vai ter? Acho que no Japão é um lugar bem diferente e muito legal, gente. Cruzem os dedos aí, por favor, pra gente ver se a gente leva pra casa esse Switch com a nova bateria. Eu quero fazer um unboxing pra vocês. Eu quero testar. Quero fazer... Sabe o que eu vou fazer? Colocar na... Eu vou tentar, né? Colocar na janela, assim. Fazer um time-lapse do jogo rodando e saber qual vai acabar a bateria primeiro. Vai ficar uma cena bonitona. Vou tentar. Vou tentar. O cara tá ocupado aqui. Eu tô esperando a minha vez. E aqui, ó. Vocês tão vendo aí. Essa é a sessão do PlayStation, né? E tem um monte de lugar pra você testar. Aqui tem muito bastante estrangeiro. Ah, não, gente. Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Olha o Gengar aí. E aí, Gengar, tranquilo? Cara, é muito legal ver esse monte de propaganda em japonês, né? Assim. Vários. Quero ver esse novo Switch aí. Eu também, cara. Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu agora mesmo. A gente tava vindo de Chimbachi. Eu tava viajando, descendo a escada rolante. E aí, a escada rolante que tava subindo, tinha um monte de gente lá, né? Eu tava viajando, tava assim... Meio viajando a batatinha. E aí, tinha um grupo de estrangeiros subindo a escada. E, sei lá, meu olho chamou atenção, né? Estrangeiro chama atenção porque é diferente dos japoneses. Aí, eu fiquei olhando. Eles olharam de volta pra mim. Alguém gritou assim... Peraí, aquele ali não é um cara do YouTube? Aí, eu... Caraca! Eram brasileiros, cara. Aí, eu fiquei muito surpreso. Eu tava viajando, eu ouvi, ué, YouTube. Aí, eu... Meu Deus! Aí, eles deram tchau, dei tchau de volta. Ó, engraçado, cara. A gente não espera, né? Todo mundo que me assiste é ou de Portugal ou do Brasil. Mas, muito louco, cara. Os caras vêm comer. Me reconheceram lá. Ah, vou perguntar aqui. Com licença. Atarashi no Nintendo Switch. Bom, Arimasu, cara. Ah! Ai, Arigatouzaimasu. Yes! Galera! Arimasu, galera! Arimasu! Tem, galera? Chegou! Chegou o suitão vermelho. Vamos ver se... Aqui, os que estão em display ainda são a versão antiga, né? E aqui tá o Switch Lite. 200 dólares aqui. Tô falando que vai sair Overwatch do Switch em outubro. Eu boto fé. Eu boto fé que vai sair. Não é à toa que eles fizeram aquela... Ah, esse aqui já é o novo, hein? Ah, vou comprar esse aqui que é o bonitão. O cinza é o... Que eu comprei originalmente e eu me arrependi porque eu achei meio sem graça. Aqui tem vários cartõezinhos SD. Os bonequinhos de Splatoon aqui. Gente, como é que vocês estão? Peraí, gente. 75 pessoas online agora. São 4 e meia da manhã. O que vocês estão fazendo acordado, gente? Tudo bem, a galera de Portugal. Um salve aí pra galera de Portugal. Mas olha só isso aqui, gente. Que coisa linda. Konichiwa, Bruno. Vendeu o antigo, vai pegar o Lite? Não, não, cara. Então, o negócio é o seguinte. Eu vou pegar esses consoles, mas eu não tenho dinheiro pra pegar aleatoriamente. E aí eu vou sortear lá no Discord, né? Pra ter acesso ao grupo de membros do Discord. Você tem que ser membro aqui do canal. Que daí o pessoal me ajuda, né? O pessoal entra lá, vira membro e eu consigo, com o dinheiro dos membros, Comprar o Nintendo Switch e sortear pra galera. Então, é por isso que eu consigo comprar através dos membros que ajudam. E aí eu faço o sorteio pros membros, mas eu crio todo o conteúdo pro canal normal. Faço as análises e vou mostrar pra vocês direitinho os unboxings e tudo mais. Falta 5 pra 5. No Brasil são 4 e 56 da manhã. Já achei, já achei, Panda, o Switch. Agora eu tô olhando esses Amiibos aqui. Olha só o Ganondorf. Quero ver o unboxing. Um bu, semana que vem, então, já vai ter. Você tá no Rio aí, Joel? Quando eu tiver no Rio, a gente marca um encontro, cara. Ó, eu vou falar pra vocês o preço desses Amiibos. Ah, não, cara. Dá vontade de comprar. Esse aqui tá tipo 15 dólares. Vou falar em dólar que é mais fácil. Itália, gente, são quase 100 pessoas aqui. Deixa o like aí, galera, pô. Pô, ele tá tarde, maninho. Isso aí tá cheio. Será que não sabem que tá de noite, pelo olho fechado? Isso aí é vacilo, hein, Kim? Maneiro, né? Bonitão isso aqui, cara. Ó a Amifa. Caraca, que lindo, né? Dá vontade de comprar tudo, cara. Tem muito Amiibo. Olha só, a gente pega, a gente faz assim, com as caixas de Amiibo. É muita coisa que tem aqui, cara. A gente fica meio doido aqui. E uma porrada de Splatoon também, né? Onde fica essa loja? Fica em Quehabara, em Tóquio, cara. Aqui no Brasil estaria um amigo por... Não dá pra ver, a mensagem ficou cortada aqui na minha tela. Ah, olha a navezinha do Starlink, cara. Aqui tem o Star Fox. Bonitão, né não? Esse Splatoon aqui. Eu adoro esses amigos, cara. Ah, olha o pichu. Nossa, tá bonito. Esse aqui não é muito antigo, né? É da leva dos mais recentes. Olha o pichuzinho, tá bonitinho também, né? Gente, vamos comprar o nosso Nintendo Switch? Vamos comprar? Estou ansioso, galera. Estou ansioso. Ih, eu não vou poder usar os pontos, cara. Porque eu estou falando com vocês. Olha a caixinha dele aqui. Olha como é diferente. Vou mostrar pra vocês a diferença. Vocês estão vendo aqui, né? A caixa dele aqui. Vou mostrar direito assim. E a diferença da caixa do Nintendo Switch Lite. Olha só. Compara com a minha mão. Minha mão tá aqui. Minha mão tá aqui. Escrevam aí pra mim no chat qual vocês preferem. Nintendo Switch Lite amarelo. O cinza. O turquesa. Ou o de Pokémon. Falaram aí no chat. Vou pegar o Lite também, Bruno. Vou pegar assim. Mas não vai ficar pra mim. Vai ficar pra vocês, né? Pros membros do canal, cara. Bruno. Prefere o amarelo, tá? Também, cara. Pô, aí sim. Até a caixa Lite, né? Bonitinha a caixinha, cara. Desse tamanzinho aqui mesmo. E ó, pra vocês verem a diferença. Quando vocês forem comprar lá na Cogumelo Shopping, por exemplo. No Brasil. Ó, o amarelão tá ganhando finalmente, hein? Gente, quase 100 pessoas aqui na live. Que maravilha. Obrigado, gente. Vocês são demais. Deixem um likezinho aí, por favor. E ó, olha só como é diferente a caixa aqui. É, eles abaixaram mesmo o preço do Astral Chain, né? Que loucura, cara. Mas vocês já viram isso aqui. Vamos ver. Será que essa fila tá grande? Aparentemente o Nintendo Switch, ele ficou disponível ontem, né? Essa nova versão. Tem uma filinha aqui, hein? Tem uma filinha aqui sim. Olha lá o... O Mega Drivezinho da Sega rodando o OutRun. Salve, André. Eu tô na Eldobaste sim, Alexis. Tô na Eldobaste. É que é perto de casa, cara. Eu sempre venho aqui. Olha só isso aqui, gente. Ah, o Curitiba Brava virou membro novamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Você vai participar do sorteiozinho lá. Lá no Discord. Obrigado, viu? Pela força aí. Olha, eu quero mostrar isso aqui pra... Ah, não. Olha que lindo. Olha só que coisa linda, gente. Ele vem com um artbook, cara. É um set. Que vem com o jogo e um artbook. Nem vi que minha assinatura tinha acabado. É, acontece. Na verdade, o YouTube é meio ruim. Ele não avisa mesmo. Eu também tenho esse mesmo problema que eu assino o canal do Digplay, lá do Bate-Papo pro Nintendo também. Olha só como é que tá a caixinha. E também do Switch Life, né? Eu assino o canal deles e o YouTube também não me avisa. Tá vendo que coisa linda? Rua numa loja Santa Efigênia em São Paulo que eu conheço. Esse Switch novo tá por R$1.830. Não entendo porque ele cobrou mais. Eles cobram mais porque eles têm que queimar o estoque, né? No Brasil não é igual aqui. Aqui a Nintendo distribui o Switch aqui e ela recolhe o antigo, né? No Brasil não. As lojas têm que comprar o Nintendo Switch e é um risco muito maior. Então eles têm que botar o preço mais alto do novo pra poder limpar o estoque do antigo. E aí quando acabar o estoque começa a voltar a vender, né? Pelo preço normal. Mas olha só. Tá muito linda essa caixinha aqui. Olha a parte de trás dela. E qual que é o nome do jogo em japonês? Zero dano o Densetsu. Ah, muito Kanji. 100 pessoas num sábado. É verdade, né, gente? Obrigado. Olha esse amibinho. Tá muito bonitinho também, não é não? Ah, meu Deus do céu. Tá muito lindo. Tava chovendo mais cedo. Agora não está chovendo, não. Mas, gente, eu fiquei muito surpreso. Olha a capinha do Luigi's Mansion também que já tá sendo vendida aqui, ó. A pré-venda. Lança hoje... Zeldinha não, André. Lança exatamente daqui a um mês, cara. Kanji. Vou explicar pra vocês o que é Kanji. Olha só. Tá vendo que esses símbolos aqui são um pouco mais simples do que esse aqui? Esse aqui é o Hiragana. Esse aqui é o Kanji. Kanji são esses símbolos mais complexos. E esse aqui é o Katakana. O japonês tem três alfabetos. E aqui... Que jogo é? Esse aqui é pra você, coruja. Tem uns jogos japoneses aqui bem diferentes aqui que a gente não conhece. Ó, o Diamond X Máquina também. Será que a capinha vai ser assim mesmo? Olha como é que vai ser a capinha do Diamond X Máquina quando sair, gente. Oito mil ienes também, gente. Pelo amor. Já tem o Pokémon aí com ele? Não, o Pokémon não lançou ainda, mano. Olha só. Tá bonito, né? Não, eu não vou comprar nenhum jogo. Eu vou comprar o Switch mesmo. E aqui eles vendendo o Nintendo Labo, cola de Nintendo Labo, protetor pro Labo VR. Aqui o negocinho pra você decorar o seu Nintendo Labo. Bonitinho, né? E aqui os cartõezinhos, né? Que você pode comprar. PlaySed, você que é o melhor PlaySed. Sou eu não, cara. Você, pô. Bonito, né? Fitboxing. Mas vamos lá, vamos. Eu quero mostrar. Não era isso que eu queria mostrar pra vocês ainda, cara. Aqui tem umas coisas retrô também do 3DS. Espera, espera, galera. Espera. Eu não posso ficar muito tempo aqui também. Deu 15 minutos de live. Eu acho que vou fazendo o máximo mais uns 10 minutinhos. Tá bom? Alguém pode me dizer o quanto custa mais ou menos um Switch hoje. Lá na Cogumelo eu acho que tá 1.700 e alguma coisa, cara. No Cogumelo Shopping. Entra lá. Falando em cogumelo? Ah, não, cara. Que bonitinho, cara. Calma aí. Isso aqui é bom pra colocar em casa, né? Olha que coisa linda, cara. Ganhei uma vida, gente. Ganhei vida. Aqui, ó. As criancinhas na foto aqui curtindo a... Bonitinho, né? Fala com ele quais são as diferenças do New Switch. Ele tem um chip novo, cara. Que ele é mais eficiente. E ele tem a bateria muito melhor. Tô numa insônia absurda. Ô, Yuri! Yuri, você não dorme, né? Você tá sempre nos comentários aí. Obrigado, cara. Vê se tenta dormir. Lívia! Calma aí. O que a Lívia falou aqui? Tá 1.500. O preço normal é uns 1.500 reais. No Brasil, é? Olha que legal isso aqui, cara. É uma coleçãozinha mesmo, né? Não tem nenhuma serventia de fato. Cara, fiquem ligados aí no canal. Ah, não. Deixa eu mostrar isso aqui. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui, você coloca uma caixa daquelas de negócio da sua nariz, aqueles papéis, sabe? E aí, fica na sua casa, você só puxa. E aí, você sua o seu nariz. Que aqui no Japão, você tem em todos os lugares. Você que é demais, Yuri. Obrigado, cara. É, uns 23 dólares sim, Senec. O 2.350 e ienes. Por aí. Bom dia, Jay. Bonito, né? Tá bonito, tá bonito. Ah, não. Ah, não, cara. Pô, gostei, cara. Que maneiraço. Tem no Mario também, peraí. Calma aí. Calma aí que eu quero mostrar os detalhes. Aí, ó. Bonito, né? Pô, maneiraço. Curti pra caramba. Calma aí. Calma. Aí, ó. Olha só. Tem o do Mario verde. Não é não? O Japão é muito criativo. Olha só os detalhezinhos do Luigi aqui. Que bonitinho, cara, no boné. Cara, quanto que tá um boné desse aqui, tá? 30 dólares quase. Nossa, 40 do... Ué, o do Mario tá mais barato, cara. O do Mario tá 28 dólares. O Luigi tá quase... Tá 40, 37 dólares por aí. Olha os detalhezinhos do Mario aqui no bonézinho. Bonés são top, né, Lívia? Muito legal. Compra logo o coelho. Eu vou lá, gente. Eu vou lá. Mas é porque eu tô distraído aqui que tem muita coisa legal pra mostrar. Ah, não. Pera aí. Tem do Bowser, cara. Tem o boné do Bowser, cara. Bom dia, Tortex. Gente, Tortex tá aí. Que honra. Que legal. Obrigadão, Tortex. Bom dia, cara. Olha o detalhe atrás do Bowser, que maneiro. Que show, cara. Muito show. Esses Rabbids malucões aqui. O que mais tem aqui? Tem um do Kirby. É de enlouquecer esses produtos mesmo, cara. E tem esse do Super Mario aqui. Olha que legal, gente. Florena Mopes, 1700. Bonito, né? Olha aí, ó. Caraca, esse aqui tá muito bonito. Gente, fiquem ligados aí no canal, porque semana que vem eu vou mostrar uma parada que um monte de coisa que eu comprei pra fazer um bar. Dá pra fazer um bar. Dá pra fazer um bar da Nintendo. Vocês vão ver no canal. Ficou muito maneiro. Vou mostrar pra vocês. Gente, deixa um like aí na live. 120 pessoas. Esse horário, cara. Obrigado, galera. Muito obrigado. Olha, aqui tem um monte de livro, né? Que são guias de um monte de coisa. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse aqui é o guia do Animal Crossingzinho de celular, né? Esse aqui de Smash pra 3DS. Calma aí, calma aí. É muito legal, cara. Esse corbão. Dá vontade de comprar, né? Eu queria comprar, mas não tem onde pôr mais as coisas, cara. Olha que legal esse corbão. Fire Emblem. Ih, a live travou, é? Espero que não. Tá gravando aqui. Depois fica no gravado, se tiver travado. Mas bora lá. Bora lá, galera. Chegou a hora. Olha esses arcadeszinhos daqui. Bonitinho pra caramba. Chegou a hora. Ah, nossa senhora. Pera aí. Não. Lembra que eu mostrei a capinha do Demon X Machina? Eles têm também um Amiibo gigante. Não é Amiibo, né? Mas um figure. Deve ser a edição especial. Nem sabia que ia ter edição especial, gente. Que coisa legal, cara. Que irado essa edição especial do Demon X Machina. Dá pra jogar de 4 jogadores. Opa. Pô, bonitasso esse bonequinho. Curti. E a propaganda aqui, né? Gente, bora levar esse suitão da massa pra casa. Bora levar. Onde que tá a caixinha dele? Tem que achar aqui agora. Pera aí. Tropecei no maluco ali, guardado. Calma aí. Não é aqui. É na próxima. É aqui, galera. É aqui. É esse aqui. É esse aqui que a gente vai levar hoje, galera. Olha só que bonitinho aqui. Eu sempre mostro pra vocês, né? Porque é muito bonito. Eu fico seduzido. Eu fico seduzido por isso toda vez. Temos aqui o nosso suit com a bateria nova. Inscrevam-se aí no canal. Quem não for inscrito, quem tiver aí só de gaiato. A gente vai fazer análise. Não, peguei errado, maluco. Não, 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 não. Nem olhei, cara. Tô falando com vocês aqui. Nem olhei o que eu tô fazendo. Não, nem olhei. Inscrevam-se. Calma. É esse aqui, ó. Ah, agora sim. Agora sim. Esse aqui, pô. Não vou pegar o cinza, não, cara. Vou pegar o neon. O neon é que é o bonitão. Eu comprei o cinza porque eu achei que ele fosse ser mais discreto. Mas, pô. Neon é neon, né? Olha que bonita as plaquinhas aqui enquanto a gente vai andando. Tá bonitaço. Dragon Quest. Igualzinho na Santa Epigênia. Eu nunca fui, cara. Eu tenho que ir lá na Santa Epigênia. Gente, vocês vão na Brasil Game Show? Eu acho que eu vou estar lá na Brasil Game Show, hein? Vai ser show, hein? Se a gente pudesse encontrar na Brasil Game Show. Eu vou levar umas coisinhas aqui pra poder distribuir pra vocês. Quem encontrar comigo enquanto sobrar. Ih, ó, quem tá aí? Diegão, conexão N. Dragon Quest X. Bem-vindo, cara. Tá cedo aí. Vocês tão cedo aí, cara. Fazer Draw My Life do coelho no Japão. Eu pensei em fazer isso, mas eu não sei como fazer direito. Eu devo acabar fazendo, eventualmente. Deu minha hora. Deu minha hora, mano. Boa noite aí. Obrigadão, Kim. Tamo junto, cara. Tamo junto. Boa noite aí. Descansa. Eu vou ficar aqui na fila esperando que a galera tá... Tá esperando. Esperando que a Black Fraude deixe um valor top. Bom, se for Black Fraude não vai ter, né? Coelho. Bom dia, tenho que dormir... Ah, não, Tortex. Tortex, você tava acordado até agora. O que você tava fazendo? Tava fazendo live, Tortex. O que você tava fazendo, Tortex? Pelo amor de Deus, cara. Tava jogando com o Betão do Hightower. Coruja Bravia. Esse ano não vai dar pra ir na BGS. Ah, que pena. Bom, tudo bem. A gente arranja outras oportunidades. Eu vou fazer esse ano, provavelmente em outubro, um encontro no Rio de Janeiro, pra gente poder se encontrar e jogar alguma coisa. E eu vou na Brasil Game Show. Eu acho que eu vou. Depende deles. Eles têm que me mandar os ingressos, porque já esgotaram, aparentemente. Ou pelo menos pros dias que eu posso ir. Deixa eu ver o que o Juliano falou, assim. Ele leva aí o funcionário na loja, pega o Switch lá no caixa. É, exatamente. Isso mesmo, isso mesmo. Por isso que tá essa caixinha aqui. Porque não dá pra deixar as caixas do Nintendo Switch gigantescas numa loja dessas com tanta coisa pra vender, né? O Switch novo cabe nesse estojo. Ele é um Transformer, cara. Ele é um Transformer. Ele vai fazer... Aí ele cabe aqui. Aí depois ele... Vou mostrar pra vocês, olha só. Tá aqui o pessoal no caixa, tá vendo? E aqui atrás do caixa tem esse monte desse estoque aqui, ó. E é assim que acontece. Aí eu dou isso aqui pra ele. E ele manda no estoque. Ó, chegou a nossa vez, galera. Chegou a hora. Chegou a hora. Ai, obrigatouzaimasu. Eu não vou poder pegar meus pontos, cara. Porque eu tô falando aqui com vocês. Mas tudo bem. Porque vale a pena. Olha só como é que é o estoquezinho lá atrás. Que bonitos. Legal, né? Ih, lá vem. Ih, rapaz. Acho que eu deveria morar no Japão. Assim eu estaria indo dormir na hora certa com ele. Verdade, Dr. Tex. Tá bonita essa caixa, né? Diga bom dia com ele. Seja educado. Verdade. Peraí que eu tô... Calma aí. Pede o que é? Ai, obrigatouzaimasu. Yeah! Galera, o cartão passou. Não foi bloqueado. Não foi bloqueado o cartão. Obrigatouzaimasu. Ah, então eu vou... Conseguimos, cara. Quatro semanas tudo vindo aqui, cara. Coelho, dá um alô, Gutenberg. Tudo bem, Gutenberg? Um alô pra você, cara. Obrigado. Gente, lembrando. Quem é membro do canal tem desconto pra comprar jogo do Nintendo Switch. Tanto digital quanto físico. Nas lojas que já tem o preço menor. E pode comprar também mais barato na loja Cogumelo Shopping. Além de participar de todos os sorteios lá do Discord. Obrigatouzaimasu. Chegou aqui. E eu vou sortear lá no Discord também. Pro grupo de membros. O suitão da massa, galera. Então, quem for membro, já sabe. Vai ser uma campanha também pra galera saber das vantagens que não sabe. Manda salve, Igor. Um salve pra você, Igor. Entendi tudo que o coelho falou, o Sting tá dizendo aí. Galera, então, vamos ficando por aqui. Olha o Darth Vader aqui. Coelho decidiu comprar um Switch olhando no seu canal. Manda um alô pra mim, Kelvin. Que bom, cara. Você vai se divertir pra caramba aí. Pera aí, será que eu consigo ficar com uma asa aqui nesse monstro? Agora sim, ó. Ó, ó. Ah, vou sair voando, cara. Eu vou voando pro Brasil. Ficou maneiro esse shot aqui, não? O preço dos jogos abaixo aqui, não aqui. Não aqui nessa loja, ó. Aqui sempre preço cheio, cara. Manda salve, Alex. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Que eu vou ali embaixo. Talvez eu compre um equipamentozinho legal pra poder fazer o unboxing pra vocês. Fazer uns shots maneiros da câmera, assim. Tudo pra vocês, galera. O vídeo já tá com 26 minutos. Então, o acabamento vai ficar muito grande. Vão dormir, vocês que estão acordados aí até agora. 150 pessoas tá live. Muito obrigado por terem assistido. Deixa esse likezinho. A gente se vê no próximo vídeo. O que a Coruja tá falando? Eu nunca ganho sorteio, mas me torno mesmo porque gosto muito do seu canal. Obrigado, Coruja. Brigadão. É, na verdade, esse é o motivo principal. O pessoal vira mesmo pra apoiar. Mas é a minha forma de retribuir. Eu faço todos esses descontos, todos esses sorteios. E é a minha forma de retribuir pra vocês. Mas eu vou ficando por aqui, gente. Brigadão pra todos vocês que me ajudam. Sempre pra todos vocês que acompanham. Pra essa amizade legal que a gente tem. E conversem comigo lá no Twitter. Arroba Rodrigo Coelho C. Beleza? Então é isso aí, galera. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima.